E aí, Lux aqui, como vocês viram no título, hoje nós vamos ver 5 animes onde o protagonista é ultra poderoso em um mundo de magia. Recentemente eu trouxe um vídeo de fantasia e eu notei que vocês gostaram pra caramba. Então é por isso que hoje eu tô trazendo mais uma listinha braba envolvendo magia e fantasia. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo passado, eu curto pra caramba animes de fantasia. E essa lista de hoje tá recheada de animes da hora pra você maratonar, confia. E pra você que quer saber o nome do anime da Tamb, ele é um anime bônus, em algum momento aleatório do vídeo ele vai aparecer na sua tela. Tudo que você precisa fazer é ficar atento pra você pegar o nome. E mano, deixa aquele comentário maroto pro YouTube recomendar bem esse vídeo. E já aproveita e me ajuda a bater a meta de like, que é um like pra cada conta que você tiver no YouTube. Agora chega de me diga like e bora logo pro vídeo. Bom mano, no primeiro anime da lista, há muito tempo atrás, anjos conhecidos como Serafins coexistiam com os seres humanos. Basicamente, os humanos conseguiam ver e conversar com os anjos, porque naquele tempo os humanos eram puros, não existiam maldade no seu coração. Eles não tinham nenhum sentimento de ódio, inveja e nem desejavam mal ao próximo. Só que com o passar dos anos, a maldade foi se instalando no coração dos humanos, até que eles perderam a capacidade de ver os anjos. Por conta disso, os anjos se mudaram pro reino divino, deixando a terra totalmente desamparada. E no tempo atual do anime, o mundo tá quase acabando, porque muitos seres malignos nasceram das emoções negativas dos humanos. Tudo começa com a garota sendo atacada por insetos malignos, caindo em uma ruína, passando por uma barreira mágica e indo parar no reino divino. Quando ela tava explorando o local, ela foi atacada por uma defesa de raio e acabou desmaiando. Só que nesse momento, nosso protagonista encontrou e salvou ela. Mas ela não consegue ver o anjo que tá do lado dele, porque como eu falei, os humanos perderam a capacidade de ver os anjos. O Pruta consegue ver porque ele cresceu e foi treinado desde criança pelos anjos. Daí ele leva ela até a vila dos anjos, pra que ela se recupere e vá embora, porque o patriarca dos anjos não permite que ela fique lá. E ela conta pro Pruta que o mundo tá em caos e que tem uma lenda que fala que quando o mundo estiver envolto de caos, vai surgir um herói que vai salvar o mundo. E lógico que o nosso protagonista é esse herói. Ele vai descer pro mundo humano com o objetivo de salvar o mundo e conseguir fazer com que os anjos coexistam novamente com os humanos. E se ele vai conseguir? Não sei. É um anime bem divertido e da hora de se assistir, recomendo. No número 2, cara, nós temos o Insekai bem diferenciado, se liga. Nesse anime, todas as pessoas ganham um livro do destino que descreve como que vai ser sua vida. Tipo, ela vai saber tudo o que vai acontecer com antecedência. Como por exemplo, se você for arrumar uma namorada, vai estar escrito no seu livro a data, o local, a hora e com quem você vai namorar. Basicamente, o anime se passa em contos de fadas bem conhecidos, que estão enfrentando problemas catastróficos. Porque, gente, tem uma força maligna que tá alterando o livro do destino das pessoas, fazendo com que o mundo daquele conto de fada entre colapso e seja destruído. E pra evitar que isso aconteça, nós temos o nosso protagonista e seus amigos, que são pessoas que têm o livro do destino em branco, ninguém consegue reescrever o destino deles. E como primeira missão, eles precisam salvar o mundo da Chapeuzinho Vermelho que tá sendo atacado pela força maligna. Lá eles encontram um cara desacordado que tava sendo possuído pela força maligna. Daí eles levam ele até a vila e oferecem ajuda pra procurar pela Chapeuzinho Vermelho que tá desaparecida há vários dias. Dito isso, eles voltam pra floresta junto com o caçador e começam a procurar por ela. E eles encontram ela escondida no fundo de uma caverna. Logo em seguida, eles voltam pra vila junto com ela, mas chegando lá, eles são emboscados pelos moradores da vila que estão sendo possuídos pela força maligna. Aí eles metem o pé dali e a Chapeuzinho chama eles pra ir pra casa da vovó, que lá é um local seguro. Entretanto, tudo isso faz parte do plano da Chapeuzinho Vermelho que tá sendo possuída pra atrair eles pra uma armadilha. E nesse momento, os próprios companheiros deles se transformam em personagens de conto de fadas e por algum motivo o protagonista se transforma na Alice do País das Maravilhas. E o anime vai ser isso, mano, eles passando por vários contos de fadas diferentes pra derrotar a força maligna e salvar aquele determinado mundo. Bom, mano, o terceiro anime da lista, velho, se passa em um mundo onde apareceu um portão divino que liga o mundo dos deuses, humanos e demônios. E por conta desse portão, vários humanos começaram a ganhar habilidades mágicas, como também vieram deuses e demônios pro mundo humano. E alguns deles estão causando atrocidades pelo mundo, praticando atos de maldade. E lógico que também vão ter deuses e demônios que vão praticar o bem, que vão ajudar eles a combater o mal. Pra isso, foi criado o Conselho Mundial que treina pessoas com habilidades mágicas e desenvolveram um mecanismo que amplifica a habilidade mágica dos humanos, pra que eles possam lutar contra deuses e demônios. E o anime vai ter como foco um grupo de três pessoas, que são elas o Aoto, a Midori e o Akane. Tudo começa com um demônio humanoide atacando um vagão de trem, e quando ele tava quase finalizando uma garota, chegou Aoto utilizando sua habilidade de controlar a água e derrota ele. Logo em seguida, chegou Akane e a Midori, pra levar o demônio sobre custódia, e o Aoto vai embora. Daí, o Akane e a Midori voltam pra sede do Conselho Mundial, e lá uma deusa fala pra eles que a próxima missão deles é convencer o Aoto a entrar pra equipe deles. Porque até então, o Conselho Mundial já tentou várias vezes recrutar o Aoto, porém ele sempre recusa, porque ele é um cara totalmente depressivo que prefere ficar sozinho devido a alguns acontecimentos na história. Daí, certo dia, o Akane e a Midori conseguem fazer eles se unir à equipe deles, porque assim, pessoal, eles se uniram pra derrotar uma máquina que tava sendo controlada por um deus pra atacar os humanos. E a partir de agora, você vai acompanhar eles três passando por vários obstáculos, porque eles têm o objetivo de encontrar o Portão Divino pra realizar o desejo deles. Agora, no quarto anime da lista, o mundo foi governado por 500 anos pelo Imperador Artugais, que era conhecido como Rei Demônio. Só que oito pessoas se juntaram e derrotaram o Imperador Artugais, e devido a esse feito, eles ganharam o título de heróis. E agora, no tempo atual do anime, nós temos o nosso protagonista, um ex-mercenário desempregado que tá na floresta procurando algo pra comer. E lá ele se encontra com uma garota que é a filha do Imperador Artugais. Só que nesse momento, eles são atacados por uma fera mágica, o Proto rapidamente pega a garota pra eles fugirem dali. Mas eles acabam sendo alcançados e não tem outra opção a não ser lutar contra aquela besta mágica. E a filha do Imperador Artugais pede pra ele ganhar tempo pra ela conjurar a magia pra derrotar aquela criatura. Dito isso, o Proto conjura uma magia de melhoramento físico e começa a lutar contra ela. Até que a garota termina de conjurar a magia e dispara, derrotando a fera mágica. Logo em seguida, eles vão pra cidade e se encontram com a irmã do Proto, que também é uma ex-mercenária que tá desempregada. Daí a filha do Imperador Artugais oferece contratar eles como mercenários, porque basicamente ela quer coletar o corpo do pai dela pra dar um funeral pra ele. Entretanto, o corpo do pai dela foi dividido em várias partes e cada herói ficou com uma delas. E como o Proto é irmã dele tão desempregado, sem nenhum centavo no bolso eles aceitam esse trabalho. De maneira resumida, você vai ver eles enfrentando várias batalhas pra coletar o corpo do pai dela, como também defendendo ela de uma organização do governo que quer eliminar ela, porque eles têm medo que ela traga o caos novamente pro mundo. É um anime maravilhoso com bastante ação, que tem um romance até legal de acompanhar. Se você ainda não assistiu, recomendo pra caramba. Bom mano, no quinto e último anime da lista, o Japão tá sendo invadido por criaturas de outra dimensão. E pro mundo não acabar, o governo japonês colocou todas as crianças em sono criogênico, na tentativa de evitar que elas sejam afetadas por esse ataque. Vários anos depois, elas começaram a despertar do sono criogênico, e descobriram que os humanos conseguiram repelir o ataque em massa daquelas criaturas. Porém, o Japão foi quase todo destruído, restando somente as cidades de Tóquio, Shiba e Kanagawa. E um fenômeno estranho aconteceu com quem foi colocado no sono criogênico. Basicamente, quem despertou do sono criogênico ganhou habilidades mágicas muito útil pra combater as criaturas da outra dimensão que ainda tão tentando invadir o Japão. Só que agora as pessoas com habilidades mágicas vão se tornar a principal força de ataque pra defender o mundo. E o nosso protagonista é o comandante da força de defesa de Tóquio, um cara extremamente apelão. Pensa num cara roubado, ele praticamente defende Tóquio sozinho junto da vice-comandante que tem uma habilidade que melhora a capacidade física das pessoas que estão ao seu redor. Tava tudo tranquilo, os representantes das cidades de Tóquio, Shiba e Kanagawa, estavam conseguindo defender as cidades de boa. Até que as criaturas da outra dimensão começaram a atacar com maior frequência, e também surgiram criaturas mais poderosas. Daí o protagonista e a vice-comandante de Tóquio foram convocados pra uma reunião junto com os representantes de cada cidade pra decidir o que eles vão fazer. Só que o protagonista recusa a cooperar com eles, e parte sozinho junto com a vice-comandante pra lutar contra as criaturas. E assim termina o primeiro episódio. Pra você saber o que vai acontecer, basta você embarcar nessa aventura de fantasia. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Tem vários animes da hora nessa lista. Eu espero que vocês tenham encontrado algum anime novo pra assistir, que na moral, isso é o mais importante desse vídeo. Se ele foi útil pra você, de alguma forma você tá ligado, né mano? Não esquece de deixar aquele comentário maroto, aquele like e se inscrever no canal pra você continuar pegando os próximos vídeos. Um ótimo dia a todos assistindo animes, falou e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve.